A Carta a As Águia Se Reunindo Sábado, dia 10 de agosto de 2024 Agora, aqui está o irmão Joseph Brana Querida, uma unidade Nós estamos sob grande expectativa e anseio Podemos sentir que algo está para acontecer Queremos nos unir para ouvirmos a Tua voz Para recebermos tudo o que disseres Nós queremos isso Queremos ser parte disso Cremos em toda palavra O que está acontecendo? Deus está fazendo história Deus está cumprindo profecia Isto sempre causa uma atração Isto traz todos os críticos Os abutres da mensagem Dos quais ouvimos falar no domingo passado Mas também reúne as águias dele Pois onde estiver o cadáver Se juntarão as águias É a resposta da profecia do profeta Eis que eu vos enviarei o profeta Elias Deus está vindicando o profeta Deus está vindicando o seu profeta É Deus cumprindo profecia Deus está fazendo história Cumprindo a sua palavra É a terceira puxada se cumprindo Eu sei que parece que tudo o que faça é discordar de todos os líderes de igreja Parecer condenar tudo o que eles fazem Mas eu creio que nós somos aquele grupo específico de pessoas predestinadas a apertarem o play E a ouvirem essa mensagem, essa voz e segui-la Nós ignoramos as multidões Ignoramos as críticas dos incrédulos Não temos nenhuma discussão com eles Só temos uma coisa a fazer Que é crer e receber cada partícula disso que pudermos Absorvê-lo como Maria A qual se sentou aos pés de Jesus Não estamos interessados em mais nada Não precisamos de mais nada Cremos que tudo o que precisamos ouvir está nas fitas A palavra de Deus não precisa de interpretação A promessa está cumprida Que tempo é este, Senhor? E qual é esta atração? Deus cumprindo a sua palavra Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre Qual é a atração? Deus, uma vez mais, cumprindo a sua palavra Reunindo o seu povo em igrejas Poços de gasolina, lares Reunidos ao redor dos pequenos microfones Através da nação Até a costa oeste Até lá nas montanhas do Arizona Lá nas planícies do Texas Até lá na costa leste Em todo o país e em todo o mundo Nós estamos a muitas horas de distância no tempo Mas, Senhor, nós estamos juntos como uma unidade Crentes esperando pela vinda do Messias Eu estou tentando seguir e fazer exatamente o que o teu profeta fez Para unir a tua noiva quando ele esteve aqui O que ele fez é o meu exemplo Não temos espaço para acomodar a todos aqui no Tabernáculo Brana Então, nós temos que enviar-lhes a palavra por telefone Como ele fez naquela época Nós nos reunimos aqui em Jeffersonville Em nossas igrejas no lar Esperando pela vinda do Senhor Tu acabaste de nos dizer que haveriam muitos nesses últimos dias Que tentariam fazer-te um serviço Sem ser a tua vontade perfeita Haverá muitos que estarão ungidos com o verdadeiro Espírito Santo Mas serão falsos mestres Senhor, a única maneira que sabemos de ter certeza É ficarmos com a palavra Ficarmos com o ensinamento das fitas Ficarmos com a tua voz vindicada Nós cremos que somos a tua semente predestinada A qual não pode fazer nada a não ser segui-la Significa mais do que a vida para nós Tira nossa vida, mas não tira isso O que vai acontecer neste domingo? Deus cumprirá a sua palavra Em todo o país, por telefone Centenas de pessoas terão as mãos impostas Umas nas outras através do país De uma costa a outra Do norte ao sul Do leste ao oeste Até mesmo de países estrangeiros ao redor do mundo Todos nós teremos as mãos impostas uns nos outros Tu nos disseste Que não necessitávamos de cartão de oração Não precisávamos passar pela fila Só precisávamos de fé Levantaremos as mãos e diremos Eu sou crente O que vai acontecer? Satanás Tu estás derrotado Tu és um mentiroso E como um servo de Deus E como servos Nós ordenamos que no nome de Jesus Cristo Que tu obedeças a palavra de Deus E saias das pessoas Porque está escrito No meu nome expulsarão demônios Querido Deus Tu és o Deus do céu Que derrotaste Aquele dia com uma atração sobre o Monte Calvário Todas as enfermidades e doenças E todas as obras do diabo Tu és Deus E as pessoas são curadas Pelas ruas feridas Elas são libertas No nome de Jesus Cristo Amém Deus vai cumprir a sua palavra Eu gostaria de convidar vocês A virem ouvir conosco Uma parte de sua noiva A mensagem Qual é a atração sobre a montanha De 25 de julho de 1965 Nós nos reuniremos no domingo Às 12 horas Horário de Jeffersonville Alguns podem achar Que nós somos uma denominação Por nos reunirmos Ouvindo a mesma mensagem Ao mesmo tempo Mas eu creio Que se o irmão Branham Estivesse aqui Ele faria exatamente O que nós estaremos fazendo Reunindo a noiva De todo o mundo Escutando ao mesmo tempo Para a ele ouvirmos Irmão Joseph Branham Escrituras para lermos São Mateus capítulo 21 Do versículo 1 ao 4 Zacarias capítulo 9 Versículo 9 E Zacarias capítulo 14 Do versículo 4 ao 9 Isaías capítulo 29 Versículo 6 Apocalipse capítulo 16 Versículo 9 Malaquias capítulo 3 Versículo 1 E Malaquias o quarto capítulo São João capítulo 14 Versículo 12 E São João capítulo 15 Do versículo 1 ao 8 São Lucas capítulo 17 Do versículo 22 ao 30 Até a próxima vez Que Deus abençoe vocês E xalão www.branatabernacle.org E www.svfellowship.info Até a próxima vez Que Deus abençoe vocês E xalão E xalão